Na questão constitucional, moramos em uma república federativa, na qual não observamos essa diferenciação tão grande quanto a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos. E, em relação aos três poderes, eles não são nitidamente, digamos assim, pertinentes ao que se esperaria de um poder legislativo. Por quê? Vossa Excelência, todos nós aqui temos uma grande limitação em legislar. Quem pode legislar muito mais do que o poder legislativo é o poder executivo. Exatamente. E o poder legislativo não pode executar absolutamente nada, a não ser que seja aqui no âmbito da Câmara. Então, por que eu estou falando isso? Quando nós chegamos em uma situação de uma lei tão importante quanto essa de Vossa Excelência, e, como médico, eu digo onde que vive a importância, quantas vezes eu presenciei, eu tenho vários pacientes, por exemplo, que têm o transtorno do espectro autista, e você olha para essa criança, um incauto menos avisado, nitidamente ele vai dizer que essa criança é birrenta, é uma criança sem limites. E que a mãe está usando a criança para ter preferência, já ouvi falar sobre isso também. O que é pior ainda, não é? Vossa Excelência já presenciou isso também? É um tapa na cara de uma mãe isso aí. Pois é. No meu consultório, eu já tive a infelicidade de uma secretária chegar para mim e dizer, porque hoje eu atendo mais adultos devido à área que eu me subespecializei, e aqui eu volto a repetir, aliás, aqui eu repito, para que ninguém vá dizer, ah, não, o Hélio estava falando mal do Nordeste, porque a gente fica até com medo de falar essas coisas. Não, porque aqui em São Paulo eu tenho cursos que eu não tinha lá. Aqui eu tenho oportunidades que eu não tinha lá, embora seja uma região maravilhosa. Do mesmo jeito que meu filho queria fazer engenharia da computação, então, para a gente ser justo, onde ele tinha as melhores faculdades de engenharia da computação que ele foi ver em ranking. O Unicamp e a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu me formei. Então, se eu quisesse ser engenheiro da computação, eu estaria muito bem servido na Universidade Federal de Pernambuco. Só para deixar claro e registrar, dizer, ah, não, o Hélio está com preconceito com o Pernambuco. Não, hoje a gente tem uma dificuldade de falar a excelência. Está ficando tão complicado para a gente falar, que hoje a gente tem até que dizer que gosta do que não gosta, porque é politicamente correto, mas, enfim. Para evitar discussões, não é? É, exatamente. Então, a minha secretária chega para mim e fala assim, doutor, você vai atender logo essa criança? Eu disse, por quê? Porque ela está destruindo o consultório. Uma criança sem limites, a mãe não põe limites, uma criança birrenta, mal educada, blá, blá, blá. Aí eu cheguei na hora, graças a Deus, ela não trabalha mais comigo. Eu cheguei para ela e falei, disse, é porque, por ética médica, eu não posso dizer o que a criança tem. Mas o que você está chamando de falta de educação é uma doença que essa criança tem e está aqui tratando comigo. Aí ela baixou a crista. Enfim, excelência, às vezes nós criamos projetos de lei, tão bons quanto esse de vossa excelência, mas a gente não consegue pôr em prática. E eu queria dividir com vossa excelência uma observação que eu fiz e um aprendizado que eu fiz na minha humilde experiência política com o vereador Pericles, o vereador Pericles que está aqui. O vereador Pericles criou uma lei, ao meu ver, muito boa no primeiro mandato dele. E cria outras. Mas, no primeiro mandato dele, ele criou uma lei que obrigava todo consultório a deixar claro que era direito do paciente ter acesso à receita com medicamento genérico. Teria que pôr uma placa. Obrigado. Então, ele criava uma lei que obrigava o consultório a ter uma placa. Eu já antecipadamente cedo meus 15 minutos à vossa excelência, viu? Porque esse assunto é um assunto que me interessa muito, esse projeto de vossa excelência. Ele criou um projeto de lei obrigando isso. Quando ele criou esse projeto, eu pensei, isso vai ser mais um projeto que a gente vai criar, que nem placa em farmácia. Eu criei um projeto para as farmácias terem uma placa alertando sobre o risco de automedicação. Eu nunca fui em uma farmácia para ver esse projeto de lei ser cumprido. Agora, quer ver esse projeto de lei ser cumprido? Facinho é fazer o que o vereador Péricles fez. Ele obrigou no projeto dele que, na renovação... Olha, isso que eu vou dividir com vossa excelência e os demais que quiserem prestar atenção. Na renovação do alvará de funcionamento, a vigilância sanitária vai cobrar o cumprimento dessa lei. Lembra disso, excelência? Pois é. Toda vez, antes era anualmente. A gente ia renovar o nosso alvará de funcionamento. Quando vencia, a gente pedia. Um ano depois é que ia conseguir renovar de novo. Ficava só com o protocolo. Graças ao doutor Vinícius, ex-secretário, uma atitude maravilhosa que ele tomou, agora tem validade de dois anos o alvará. O ideal era que fosse três, mas tudo bem, dois anos. Já foi um avanço. E também a economia, porque é caro demais renovar. Quando elas vão lá pedir a renovação, de todas as listas de documento que eles pedem, eles incluem cumprimento da lei, número tal, blá, 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 que é do vereador Pericles, e a minha plaquinha está lá. Minha plaquinha já está reservada. Uma informação importantíssima. Que eu estou dividindo com a vossa excelência. Porque eu aprendi isso com o vereador Pericles, e o próximo projeto de lei que eu for criar nessa linha, eu vou vincular ao cumprimento da lei a renovação do alvará de funcionamento. Olha, o pessoal da vigilância sanitária nunca vi fiscalização tão boa quanto daquele pessoal. Eles cobram, ipsilíteres, tudo que está no papel. Ai de você, se não tiver aquela exigência. Então, no que o vereador linkou a lei dele à renovação do alvará de funcionamento, acabou a alegria. Todo mundo que quiser o alvará, e é fundamental para a gente poder funcionar, tem que cumprir a lei. Então, esse projeto de lei de vossa excelência é de uma importância tão grande, mas tão grande, que quando eu votei da primeira vez, e hoje vou votar a favor novamente, com tanta alegria, por conta disso. Muitas vezes, a doença não é visível. Eu sei do meu tempo, a vossa excelência, os 15 minutos. Não é visível. E a pessoa passa por birrenta, mãe que não põe limite, criança mal educada. Por quê? Por ignorância ao pé da letra. Falta de conhecimento de quem está vendo. Constrangimento, né, doutor? Ela é que a mãe passa muitas vezes e acaba não dando a prioridade que ela precisa. Três minutos faz diferença nesses casos. Muito. Muito, excelência. Então, parabéns, tem meu voto. Gostaria de dar essa contribuição para a vossa excelência. Obrigado, doutor. Pode ficar com o meu tempo, viu? Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Caminho para a votação. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esse projeto também, ele tem duas emendas da Comissão de Justiça para a adequação do projeto. Eu coloco em votação a emenda número 1 e a número 2. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários que eles manifestarem. Aprovado. Graças a Deus, conseguimos zerar nossa pauta, Luiz. Eu gostaria de passar a palavra para o cerimonial para fazer a entrega no voto de Congrações. Poder zerar o painel para nós podermos... Senhor presidente, nesse momento, a gente gostaria de convidá-lo para vir até aqui à frente do plenário desta Casa de Leis para dar início ao momento de homenagens. A gente gostaria de convidar para que venha e entre aqui no plenário os homenageados do dia de hoje. O professor doutor Paulo Celso da Silva e o agora doutor cerimonialista e servidor desta Casa de Leis, coordenador do nosso Laboratório de Inovação, o senhor Paulo Antônio de Souza Marquês. Presidente, a Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em reunião do dia 14 de março de 2023, homenageia o professor doutor Paulo Celso da Silva a requerimento do nobre vereador Cláudio Sorocaba, consignando na ata de seus trabalhos o voto de congratulações pela orientação da tese O Ser e Fazer do Relações Públicas na promoção da abertura parlamentar da transparência pública e da participação cidadã defendida em 23 de fevereiro de 2023 pelo servidor desta Casa de Leis, senhor Paulo Antônio de Souza Marquês. Assina o senhor como autor e o vereador Pastor Luiz Santos como primeiro vice-presidente. A mesma maneira, né, quem defendeu a tese e agora doutor desta Casa de Leis, enfim, que tem nos ajudado num processo de construção intenso, Paulo Antônio de Souza Marquês, nosso novo doutor aqui do Legislativo. Nesse momento, a gente queria convidar os vereadores e vereadoras para que a gente possa fazer o registro e passar as palavras para o nosso presidente. Oi? Não? Quer falar? A linha cruzada. Ah, Deus. Parabéns. 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 Deixa eu segurar para vocês. Tempo de casa, é só ano que vem. Obrigado, Deus. Bom dia. Antes de eu fazer um breve comentário, enquanto servidor público dessa Casa, eu preciso agradecer a oportunidade que a Câmara dá para os servidores de se capacitarem nas diversas modalidades que existem na vida, seja por meio de uma especialização, por meio de um mestrado ou por meio de um doutorado. E o melhor, quando colocam o seu projeto de pesquisa com foco nessa Casa. A minha tese, orientada pelo professor doutor Paulo Celso, é uma exceção do meu mestrado e coloca Sorocaba sempre em evidência quando a gente diz que a nossa Casa é referência para todas as câmaras de uma região metropolitana em termos de transparência pública, de comunicação de interesse público e participação cidadã. Então, eu acho que isso é que faz a gente, todos os dias, levantar cedo, estar aqui nessa Casa e fazer o nosso melhor trabalho da maneira possível atendendo os vereadores e vereadoras dessa Casa. Obrigado pela chance e fico aqui por mais 15 anos. Ainda tenho mais 15 anos, mas depois vou me aposentar e voltar para casa. Obrigado. Quero parabenizar nosso amigo, Paulo, a gente sabe da sua dedicação, e eu sempre falo nas entrevistas que a gente concede nas emissoras que a gente participa que os melhores funcionários estão aqui. Aqui é feita uma seleção de qualidade, uma seleção de qualidade, então nós temos os melhores profissionais aqui. Por isso que o trabalho aqui é um trabalho lindo, um trabalho bonito, a dedicação que tem, então o nosso trabalho fica mais fácil, né, vereador Luiz Santos? Porque a gente quando tem os funcionários e vocês fazem aquilo que vocês gostam, isso que é mais importante ainda. Porque é duro quando você contrata uma pessoa, né, doutor? E ele vem para fazer um serviço que ele não gosta, então, né, e aí é difícil, mas hoje nós sabemos que em seu nome eu cumprimento todos os profissionais aqui desta Casa que ajudam a gente muito, muito. A gente só toca isso aqui porque tem vocês. Que Deus abençoe. Agora a gente gostaria de pedir para que os parlamentares façam uma foto oficial. juntamente com os homenageados, a gente agradece a presença do professor doutor Paulo Celso e também do nosso ceremonialista que recebeu a homenagem nesse momento. Queremos convidar nesse momento a vereadora Yara Bernardi para que venha à frente da mesa diretora do parlamento. e convidar o próximo homenageado o jornalista Reinaldo Garlardo de Carvalho e também convidar a vereadora Fernanda para que fique ao lado da vereadora Yara que fará a entrega de votos e congratulações por conta da passagem da data natalícia. não é para você ficar envergonhado não nós fizemos aqui várias homenagens da semana passada e ficamos com essa aqui agora também o nosso compromisso com o Reinaldo Galeardo Reinaldo Macarrão como todo mundo conhece que aliás eu conheço desde a Câmara Velha você entrou menino lá na Câmara né como vinte e poucos anos como jornalista e hoje tem a agência de notícias S News então a gente queria parabenizar você não sei não sei quantos anos você está fazendo mas também não precisa de 54 anos no dia 25 de março não é? e então fique aqui o reconhecimento pelo seu trabalho Reinaldo como jornalista pela sua agência de notícias e as homenagens dessa Câmara por favor os seus vereadores poderiam por favor também gostaria de convidar então todos os parlamentares para a nossa foto oficial em homenagem eu esqueci Reinaldo por favor Reinaldinho por favor é bom obrigado aí pela lembrança vereadora Iara vereadora Fernanda e demais vereadores só tenho a agradecer é evidente são 54 anos e 32 anos de jornalismo aqui na cidade e a gente vem procurando sempre em primeiro lugar nos aperfeiçoarmos como profissional de comunicação realizando sempre cursos profissionais tem intensificado bastante os cursos em nível internacional na área de comunicação e comportamental da comunicação por isso que a gente procura fazer um trabalho um pouco mais diferenciado na nossa cobertura jornalística aqui na relação do dia a dia e procurando ter essa visão bastante social e questionativa e crítica que é o que o jornalismo precisa fazer sempre respeitando é evidente sim todo parlamentar toda pessoa e a partir disso fazer uma análise do futuro da comunicação hoje em tempos de internet e para levar informação para as pessoas para elas refletirem mas quero agradecer bastante vereadora vereadora Fernanda minha companheira dizer que é importante mostrar o trabalho de todo mundo de vocês aqui também nessa casa e seguir mais 54 anos quem sabe né presidente aí firme e forte agradecer a minha companheira Fernanda uma mulher excepcional como pessoa como política a vereadora Iara Bernard né que conheço desde lá a câmara do centro da cidade eu acho que a história se faz vocês estão aguerridas estão marcando o legado da mulher na política e para mim é muito satisfatório né poder ter esse relacionamento com a vereadora Fernanda como companheiro dela aprendendo também e é nessa rica troca que todos nós crescemos né muito obrigado vereadora pode acho que também nessa entoada com a mesma honra né entregando aí a gente fica muito feliz né não só porque o Reinaldo ele é meu companheiro de vida mas pela questão do profissionalismo que ele vem desempenhando aqui na câmara né a gente sabe o quanto que é importante termos jornalistas sérios que traz a informação correta num tempo tão difícil de agressividade então dizer que a gente tem aprendido muito junto acho que isso é importante e dizer que é muito bom estar podendo estar dividindo esse espaço contigo né então acho que vida longa também Reinaldo se possa completar aí muitos outros anos de vida né que a gente possa aí estar vivendo isso juntos obrigada Reinaldo parabéns mais uma vez eu estava ali na minha mesa e o o assessor da vereadora passou perguntando se não queria que assinasse também o título disse eu vou assinar bem no meio e vou colocar bem legível meu nome que é uma satisfação poder assinar esse voto de congratulação antes muito antes de eu sonhar em entrar para a carreira política você me entrevistou em uma tv a cabo não vou citar o nome por ética não é o momento você não está mais lá eu não não tenho como te vincular não tem porque te vincular a ela mas você sabe de qual empresa estou falando e fui entrevistado para falar de um tema médico me chamou muito a atenção a tua imparcialidade porque naquela época a empresa ela fazia digamos assim parte de um grupo político que estava no poder e eu não sonhava em me candidatar nada mas já tinha a simpatia pelo grupo político do Renato Amari que na época era oposição e ainda assim eu fui entrevistado fui muito bem recebido fui muito bem acolhido tive a oportunidade de falar o que queria sem ser direcionado sem ser pilotado sem ter controle remoto e isso é que é legal na imprensa uma imprensa séria uma imprensa verdadeira ética e dando oportunidade de se ouvir o contraditório se ouvir sempre os dois lados e é o que eu observo na sua postura agora no trabalho que você executa como jornalista que toda vez que se fala ou se mostra a imagem de uma pessoa você dá a oportunidade dessa pessoa a falar coisas inclusive que em alguns veículos de imprensa são constantemente motivos de crítica inclusive quantas vezes eu vi o vereador França por quem tenho grande respeito reclamando de o nome dele já ter sido citado ele não ter a oportunidade de no veículo de comunicação por ser do PT ele ter a oportunidade de falar a versão dele então quando se tratava de movimentos de motorista de ônibus então essa tua postura é o que faz dentre outras coisas você obter o nosso respeito profissional porque o nosso carinho pessoal você já tem e falei lá fora e faço questão de repetir aqui na frente de todos isso é público que eu tenho um carinho muito grande por vários vereadores aqui e dentre esses vereadores e vereadoras está a vereadora Fernanda que eu sempre tive um respeito grande um carinho grande por ela vereadoriara também todos os vereadores mas eu falo dela por ser sua companheira e quando soube do fato do relacionamento de vocês foi motivo de mais alegria porque são duas pessoas que estimam duas pessoas que têm um carinho e que sinceramente quero deixar aqui público estimo um excelente futuro e muita felicidade para vocês dois de coração e não é o vereador que está falando é uma pessoa que se considera amigo tá bom felicidade e parabéns e que essa data se repita muitas outras vezes nesse momento convidamos então o homenageado e os parlamentares para a foto oficial feita a foto oficial convidamos nesse momento o autor da próxima homenagem vereador Fausto Pérez para que fique conosco aqui na frente da mesa de honras e nesse momento gostaria de chamar o homenageado o senhor Marcos Okobayashi Mirai para que venha aqui à frente acompanhado do autor do voto de congratulações vereador Fausto Pérez que fará a leitura da homenagem Bom, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham quem está aqui no plenário da Câmara Municipal parabéns aí ao Reinaldo Galhardo que recebeu a sua homenagem meu amigo um jornalista aí que realmente faz boas matérias aqui da Câmara Municipal de Sorocaba gente eu queria aproveitar essa oportunidade aqui hoje eu convidei o Marcos Mirai que é um grande amigo e também ele é um optometrista aqui da cidade de Sorocaba e até conversar com os vereadores que trabalham nas comunidades nos bairros que antes mesmo o vereador Fábio Simô que também com certeza levou lá para o seu bairro alguns projetos no teste de visão eu convidei o Marcos Mirai Fábio para vir aqui hoje receber uma homenagem pelo dia mundial do optometrista que foi agora no dia 23 de março e até porque conheço o profissionalismo o trabalho que ele desenvolve e mais para falar que antes mesmo Marcos eu ser eleito vereador eu era um líder comunitário de bairro e nós sempre levamos para a nossa comunidade lá no Paineira Santa Marina o optometrista para fazer aqueles testes de visão que existia-se uma grande polêmica até porque falavam que o optometrista não pode receituar para aquela pessoa que passou fazer o teste de visão então existia essa como que eu posso dizer assim o impedimento ou e por isso que eu trouxe você aqui hoje para além de eu te homenagear em seu nome homenagear toda a categoria do optometrista porque eu sei que vocês fazem um trabalho muito bacana ajudam muitas pessoas em vários bairros em várias comunidades eu sei que vários líderes comunitários eu acho que tem o seu Gil que estava aqui hoje que era do bairro de Ipiranga ele leva também essa ação lá para o bairro dele o Fábio Simoa levava para o bairro do Brigadeiro Tobias tem nossos amigos também lá do bairro do Aparecidinha no Vitória Reg outros bairros aí também que fazem essa ação digamos que social para ajudar a comunidade porque a gente sabe quanto é difícil você ficar na fila para ir lá num bós para passar para ser chamado e vocês ajudam muito essas pessoas que estão num momento difícil precisando dessa receita precisando fazer dessa avaliação do optometrista e vocês fazem isso muito bem eu conheço seu trabalho você não é apenas só o profissional de optometria como você hoje é um palestrante que está rodando o estado e fora do estado também professor nessa área tem um conhecimento muito grande então o motivo maior é justamente esse passar para quem está nos acompanhando na casa pela televisão pela nossa internet pelo facebook pelo instagram que eles saibam como é que está a situação hoje alguns dias atrás foi colocado para discussão aqui no plenário da câmara municipal referente a liberação para os optometristas pudessem fazer essa receita esteve agora há pouco tempo na a LESP em São Paulo apresentação de um projeto querendo impedimento que foi por um doutor que passou lá na LESP em São Paulo tentando barrar que vocês pudessem exercer a profissão que vocês têm que estudaram para isso são técnicos formados nessa especialidade e o governador Tarcísio recentemente ele vetou um projeto que é muito bom porque vocês realmente prestam um ótimo serviço e ajudam muitas pessoas então o motivo maior é te parabenizar pelo dia 23 de março que é o dia mundial dos optometristas e que você possa deixar aqui uma palavra para o pessoal ter o conhecimento e saber melhor como que anda agora a situação e como que vocês podem desenvolver esses trabalhos perante a comunidade e em seu nome Marcos Kobayashi Mirai eu parabenizo todos os optometristas de Sorocaba do estado de São Paulo e do Brasil parabéns que Deus continue abençoando vocês seus projetos de seu trabalho primeiramente quero agradecer Fausto pela homenagem e também ao vereador Cícero João que colocou nessa casa de lei o projeto de lei de 12.623 colocando a optometria como uma atividade dentro dessa cidade então quero agradecer primeiramente a essa homenagem e também ao vereador Cícero João pelo projeto de lei votado nessa casa e dizer também que a optometria está crescendo muito no Brasil somos tecnólogos bachareis então é uma formação acadêmica de nível superior para fazer a avaliação visual do paciente a diferença entre a avaliação visual com a oftalmológica que é a avaliação ocular é o seguinte a gente optometrista vai fazer a avaliação do sistema visual do paciente e caso a pessoa tenha um astigmatismo uma miopia uma hipermetropia a gente coloca o óculos e também caso tenha algum problema do sistema visual a gente vai fazer terapias visuais já o médico oftalmologista ele já vai partir da parte da saúde ocular do órgão olho caso daí uma hiperemia um olho vermelho uma perfuração alguma coisa desse tipo caso cirúrgico o médico oftalmologista vai tratar dessa pessoa então diferenciar bem a cada atividade e também dizer que se a gente unir a saúde visual com a saúde ocular a gente vai abaixar muito as filas de cirurgia abaixar muito as filas de SUS para uma boa saúde visual e saúde ocular para toda a população e mais uma vez agradeço pela homenagem muito obrigado fazer a leitura aqui do voto de congratulações a Câmara Municipal de Sorocaba conforme aprovado em sua reunião do dia 23 de março de 2023 homenageio o senhor Marcos Okobayashi Mirai a requerimento do nobre vereador Fausto Pérez consignando na ata de seus trabalhos o voto de congratulações em homenagem ao dia mundial da optometria comemorado no dia 23 de março assina o voto de congratulações o autor vereador Fausto Pérez e o presidente desse legislativo Cláudio Sorocaba nesse momento convidamos todos os parlamentares presentes no nosso plenário para fazer a foto oficial da homenagem o vereador Fábio Simoa gostaria de fazer uso da palavra quero aqui também parabenizar o vereador Fausto Pérez por entender o que é o segmento como o Marcos Mirai teve seu comércio lá em Brigadeiro Tobias dificultoso toda a parte empresarial e também não ser reconhecido que não existe mais um reconhecimento ainda oficial mas o trabalho é contínuo é árduo junto ao governo do estado ao município também tem o vereador Cícero João participei das audiências públicas aqui junto acho que o vereador Fausto esteve presente então é a luta contínua então desanime o trabalho da optometria é extrema importância tinha o círculo operário lá que eu fui presidente cheguei a ser diretor social aonde começamos com as campanhas que são as campanhas que chamava até então naquela época da Boa Visão isso atendia praticamente a cada dois meses 80, 100 pessoas que necessitavam de passar pela parte técnica e isso era muito importante porque tirava aquele problema social e desafogava as unidades de saúde e assim foi feito e assim está sendo feito infelizmente alguns não reconhecem alguns reconhecem mas o trabalho é árduo aqui dentro da Câmara Municipal e fico muito feliz pelo dia ainda dia 23 de março o dia do meu nascimento fico muito feliz também pelo dia e aqui estamos o que precisar como vereador Fausto como outros vereadores estão aqui à disposição para trabalhar a favor da população e a favor daqueles que necessitam da visão e no caso a visão que eu falo é a visão política e a visão do reconhecimento fora a visão do reconhecimento aqui no nosso município de Sorocaba parabéns obrigado obrigado e aí oi Na nossa próxima homenagem, tem como vereador proponente o primeiro secretário dessa casa, vereador Fábio Simoa, e para receber os votos de congratulação, nós convidamos que entre no plenário, Sr. Kleber de Moraes Heimberg, Sr. Vinícius Luiz. Obrigado Paulo, estamos aqui aguardando a corporação, os bombeiros que fazem seu trabalho de forma excepcional, de forma Soldado Vinícius e Cabo Heimberg, e também o Sargento Aguiar e Tenente Eric. Obrigado pela presença. Como a gente fala aqui, todas as pessoas que vêm até a Câmara Municipal de Sorocaba e são homenageadas, são pessoas que determinam a sua vida de uma forma e dedicam de uma forma muito importante. E o corpo de bombeiros que a gente vê, a corporação e a todos que estão aqui, os quatro aqui representando, são pessoas que saem das suas casas, que representam a população, que dedicam a sua vida ao próximo. Não importando a dificuldade e o que tem à frente para os desafios. E nesse desafio foi um chamado, que foi o chamado no bairro do Genebra, do animal, da cadelinha, da tena, aonde ela estava assumida há mais de dois dias. Aonde a família procurava, aonde todos ali do bairro estavam incubidos e tentaram achar aquele animal. E aonde conseguiram, tinha um pessoal ali, um pedreiro, que estava ali por Deus naquele momento, escutou os latidos do animal e assim chegou na corporação esse chamado. Esse chamado que foi atendido pelo soldado Vinícius, sua esposa está aqui, a Camila está aqui? Ela vai tirar foto, depois ela vem aqui. Parabéns pelo marido. E o Cabo Heimberg, que está aqui presente, esse chamado chegou até a corporação e foram até o local. Com muita agilidade, com muito profissionalismo, muito amor pelo que eles exercem, pelos que eles exercem, pelo próximo, pelo aquele ente, para aquela vida, foram de prontidão, chegaram ao local, e já resgataram o ar ser animal. Eu quero passar o vídeo rapidinho, só, tem como chamar o vídeo aqui? Só para passar, mostrar o momento do resgate, que foi a retirada da cadelinha. Vem, meu amor! Atena! Que não importa a vida, quem seja, se é um animal, se é uma pessoa, eles estão aí para fazer o que é da profissão e do que eles estão aí para cumprir. E ela, como estava ali há dois dias, fizeram o resgate. E eu estava naquele momento, também eu tinha chamado a população, e a gente emociona, né? Não importa a vida, importa que esteja ali ajudando o próximo. Olha, legal gente, parabéns pelo seu trabalho, pela saúde de vocês, que Deus abençoe a todos, a todos que fazem esse trabalho de amor, de muita paixão, de muito profissionalismo, de muito treinamento. Vocês não entraram ali de qualquer forma, vocês tiveram todo o equipamento, a vestimenta, o jeito de atender toda aquela ocorrência, não importa o fogo, não importa se é um resgate na água, mas foi feito de muito profissionalismo. Vocês chegaram ali pela sua vida, vocês atentam pela sua vida para depois atentar a vida do próximo, porque vocês trabalham com muita segurança e com muito amor aquilo que vocês fazem. Então, fico muito feliz, naquele momento falei que faria essa homenagem, e hoje está sendo feita essa homenagem aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. Peço uma salva de palmas para toda a corporação e para todos os bombeiros aqui da nossa Sorocaba e nossa nação brasileira. Chupa! João, cadê o João? Fazer a leitura aqui, João. Faz o favor. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, votos de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião do dia 16 de março de 2023, homenageia o cabo do Corpo de Bombeiros de Sorocaba, Kleber de Moraes, Heimberg, requerimento do nobre vereador Fábio Simô, consignando na ata dos seus trabalhos votos de congratulações pelo salvamento de uma cachorra que estava presa em um buraco no bairro de Genebra, Brigadeiro Tobias, Sorocaba. Assina como autor, vereador Fábio Simô e o nosso presidente, Cláudio de Sorocaba. Quem que é o Kleber? Heimberg. Sarabéns, viu? Voto de congratulações. Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião, 16 de março, com o mesmo teor, homenageia o soldado do Corpo de Bombeiros de Sorocaba, Vinícius Luiz, pelo requerimento do vereador Fábio Simô, consignando na ata dos seus trabalhos. Voto de congratulações pelo salvamento da Atena, pela toda a situação que ocorreu, assinado ao vereador autor Fábio Simô e o presidente desta casa, Cláudio de Sorocaba. Parabéns. Tenente, quer dar uma palavrinha sobre o Corpo de Bombeiros? Bom, primeiramente, boa tarde. Agradecemos a proposição desse reconhecimento dos nossos militares, os bombeiros. O Corpo de Bombeiros está de prontidão 24 horas por dia. São mulheres e homens valorosos que estão prontos para atender a população nas diversas ocorrências de incêndio, salvamento e resgate. Então, mais uma vez, obrigado pelo reconhecimento e conte com o Corpo de Bombeiros. Obrigado, tenente. Salva de palmas. Chama os vereadores para uma foto oficial. Todos os vereadores. Obrigado. Obrigado. O Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros. A próxima homenagem dessa manhã, excepcionalmente hoje, a pedido do vereador doutor Helio Brasileiro, nós faremos agora a concessão de um título de cidadão sorocabano ao doutor Godofredo Campos Borges, que eu peço que venha aqui à frente, por gentileza. Se estiver acompanhado da sua senhora, por gentileza, que ela venha também. O senhor Godofredo Campos Borges, apesar de ter nascido na capital paulista em 24 de outubro de 1964, foi em Sorocaba que criou raízes e se tornou um diferencial na área de saúde da cidade. Desde a infância, a medicina sim foi seu sonho. Ingressou na PUC, onde o curso de medicina era em Sorocaba. Para ele, Sorocaba era muito diferente, relatando que na época não tinha carro e tudo fazia pé, como compras no mercado municipal ou ir ao supermercado. Depois da faculdade, veio a prova de residência, escolheu fazer otorrinolaringologia e sempre teve problemas nos ouvidos, sendo operado com 10 anos e sempre com uma deficiência auditiva, continuou usando hoje aparelhos auditivos. Depois da faculdade, o destino fez com que também fizesse sua residência em Sorocaba, na PUC, e segundo ele, foram anos de muito trabalho e aprendizado. Naquela época, conheceu o professor doutor José Jarjura Jorge Júnior, que com muito orgulho o chama de segundo pai. No final da residência, em janeiro de 1992, foi convidado pelos professores da faculdade doutor Rubem Cruz Suesson, doutor Godofredo Neto Barauna, doutor Cássio Caldini Crespo e doutor Francisco Jarbas de Souza a fazer parte do corpo clínico da Santa Casa de Sorocaba e do Hospital Santa Lucinda. Naquele período, Godofredo trabalhava em piedade e havia passado no concurso para médico da Prefeitura de Sorocaba. Resolveu morar e trabalhar aqui na cidade, assumindo o cargo de médico na UBS Nova Esperança. Incentivado pelo professor Jarjura, tornou-se voluntário na disciplina de otorrinolaringologia desde o final da residência. Em 1995, iniciou seu mestrado em otorrinolaringologia na Santa Casa de São Paulo. Em 2001, concluiu seu doutorado e foi aprovado para uma vaga de professor na PUC. Foi a concretização de um sonho de tornar-se professor na faculdade onde também estudou. Na PUC foi supervisor da residência médica na mesma especialidade que tem, coordenador da residência, chefe do departamento de cirurgia e, posteriormente, eleito diretor da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde no ano de 2013. Atualmente, é o diretor ajudando a formar inúmeros profissionais. Adicionalmente, ingressou na Unimed em 1992. Por perito, foi consultor, foi conselheiro fiscal, vice-diretor do Hospital da Unimed entre 2000 e 2002 e diretor do hospital entre 2000 e 2003. Também exerceu o cargo de membro do Conselho de Administração de 2009 até 2020. E por todo o cuidado com a área da saúde sorocabana, colaboração na formação de novos profissionais e pela paixão com que trata a cidade, adicionando que tratar-se de um cidadão que é exemplo de dedicação, retidão e de relevante contribuição para a sociedade, essa Casa de Leis concedeu ao doutor Godofredo o título de cidadão sorocabano a requerimento do vereador doutor Hélio Brasileiro. Obrigado, Paulinho, pelas palavras. Me chamar não de professor doutor Godofredo, mas de Godô, como carinhosamente os residentes conhecem. Nesse texto enviado pelo homenageado, Paulinho, faltou algumas observações. Ele fala que o doutor Jajura ele chamava como segundo pai, mas o Godô era, e deve ser ainda, pelo menos na minha época, posso falar da minha época, o nosso pai lá. Nós chegávamos de outro estado, outra cidade, outra região, e nós tínhamos aqui aquela pessoa simples, acolhedora, carinhosa. A honra que eu tive de aprender a ler audiometria, fui com a esposa dele, que trabalhava lá também, a Regina, que está aqui, tenho uma felicidade imensa de vê-la aqui. E era a pessoa que acolhia, eu me lembro de chegar na residência com aquele ar de assustado, vim de Pernambuco para São Paulo, tudo diferente. E o Godô, uma ocasião, sentou e disse, Helio, vem cá, deixa eu te contar o que é que funciona e o que é que não funciona aqui. De uma forma simples, brincalhona, e falava, olha, para isso você pode contar com isso, para isso você pode fazer isso. Então, era o cara que acolhia, era acolhedor. Carregou aquela residência nas costas, os residentes também, porque o doutor Jajura, que falarei dele em breve, é uma pessoa que vinha de São Paulo para cá para fazer esse serviço funcionar. Um só aluno de medicina não se formou aqui sem passar na disciplina de otorrino e ter a informação desses professores. Trabalhava voluntariamente, era dedicado. Me lembro de um final de semana, eu era workaholic, sempre fui, fascinado por conhecimento. Tinha um exame que não se fazia de rotina no nosso serviço, não tinha ainda no SUS, ele estava fazendo a tese de mestrado dele, ele chegou e disse, Hélio, a gente vai para Itapeva para atender crianças gratuitamente no sábado e no domingo, você vai lá me ajudar? Eu digo, posso? Foi na porta do meu apartamento, entrei no carro dele, ele foi dirigindo, ficamos hospedados lá, trabalhamos sábado e domingo voluntariamente. Esse daqui ama, é apaixonado pela PUC, carregava aquilo nas costas, voluntariamente, sem ganhar um centavo. Até que no momento oportuno, Deus colocou de surgir a vaga dele e ele entrou. Godô, olha, eu sou informal aqui, porque hoje eu me sinto muito em casa, estou aqui com quem me ensinou ela e a Mila, não vamos esquecer a Maria Emília, outra fonoaudióloga, quem me ensinou a ler audiometria, quem me ensinou muito de cirurgia e muito de vida, está aqui do meu lado. Você tem um carinho, uma gratidão que eu tenho imensa a você. E tem mais, a importância que você tem na vida de todo residente que passou ali é em Conteste. O mínimo que nós poderíamos fazer era te reconhecer com a maior honraria dessa Casa de Leis. Antes de terminar o meu mandato, não tinha como não te homenagear te dando o título de cidadão, porque o que você faz por Sorocaba, lamentavelmente, tem muitos sorocabanos que não faz 1%. Você é mais sorocabano do que muitos sorocabanos que eu conheço. Merece esse título, muito, por tudo que você faz. Amigo, acolhedor, voluntário, de boa vontade, apaixonado pela PUC, uma pessoa desinteressada financeiramente porque trabalhava e dedicava tempo, tempo, é muito importante para a gente que é médico, só por paixão à ciência. É mais que merecido. Quero te agradecer em nome de todos que passaram por ali. É extensível esse agradecimento a outra pessoa que foi muito importante na minha vida profissional, o doutor Cássio, que me ensinou muito. E até uma vez eu conversei com ele devido à imaturidade dos meus 20 e poucos anos, tivemos desentendimentos. Mas é uma pessoa que me ensinou muito. Doutor Cássio, doutor Rubem, também uma pessoa muito importante, doutor Fernando, doutor Décio, enfim, toda a equipe que fez e que formou os residentes. E também os médicos formados na PUC. Parabéns, Godô, parabéns à Regina, extensiva toda a família. Sou informal, queria só isso, agradecer, te dizer que eu sou muito grato. E assim como eu sou, eu tenho certeza, todos que passaram por lá também são. Nesse momento, o vereador Hélio Brasileiro fará a leitura da placa que concede o título de cidadão sorocabano ao doutor Godofedo Campos Borges. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Decreto Legislativo nº 1860, de 28 de 6 de 2021, de autoria do vereador doutor Hélio Brasileiro, confere ao ilustríssimo professor doutor Godofredo Campos Borges o título de cidadão sorocabano pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 30 de março de 2023, com a assinatura do nosso presidente, o Cláudio Sorocaba. Vamos fazer aqui um registro fotográfico primeiro. Vou pedir para que a senhora fique aqui ao lado do vereador, por favor. A gente faz o registro. E agora a gente vai ouvir o mais novo cidadão sorocabano dessa cidade. Com a palavra, doutor Godofredo Borges. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que é com imenso orgulho que eu me torno sorocabano. Sempre conto isso, que quando eu prestei vestibular, eu sou castro de seis, nunca quis sair de São Paulo. E aí eu prestei USP, Paulista, Santa Casa e PUC. Aí quando eu passei na PUC, meu irmão falou, mas a PUC fica em Sorocaba. Eu falei, não. A PUC fica na Monte Alegre. A PUC São Paulo é da Monte Alegre, mas a PUC Sorocaba, o campus de medicina era de Sorocaba. E eu acho que foi a melhor coisa da minha vida. Eu caí aqui de paraquedas. A gente morava na Santa Cruz, fazia a compra na barraca dos King, até hoje existe lá, que é a do Ziqueda. E fiz a minha vida. Casei com a Regina, que é de São Carlos. Meus filhos já são sorocabanos. Acho que a faculdade é um vício. Você toma água aqui do... Eu estou no Rio Sorocaba, no Superior, eu nem sabia onde ficava. Hoje eu sei porque inunda, infelizmente. Mas, enfim, a faculdade é um sonho. Lidar com aluno, andar com residente é muito gostoso. Hoje eu sempre fui com São Paulino, hoje eu acho que sou mais sombentista que São Paulino. Ainda sou o diretor do Amador ainda. Infelizmente, esse ano foi um ano triste para nós, mas a gente vai vencer, vai subir. Sorocaba merece um sombento na primeira divisão, sempre. Então, é com muito orgulho. Eu te agradeço. Você foi um residente. A gente tem várias histórias. Hoje eu estava lembrando daquela de Itapeva. Quando a gente queria ir embora, falou assim, acabou o equipamento, quebrou, né? Mas não quebrou, porque já estávamos cansados. Obrigado, Hélio. Eu acho que é assim, é minha honra de ser cidadão. Junto com o Jarjura, que você falou que é meu segundo pai, com certeza é meu segundo pai. Obrigado. Obrigado a essa homenagem que vocês me prestaram. Imagina, mas que justo. Por gentileza os vereadores que estiverem presentes aqui no nosso plenário, se posicionarem aqui à frente da mesa diretora para um registro fotográfico com o mais novo cidadão sorocabano nessa cidade. Doutor Godofredo Campos Borges, que recebeu o título de cidadão sorocabano a requerimento do vereador doutor Hélio Brasileiro, conforme o projeto de decreto legislativo número 10 de 2021. Deixa eu pegar a placa aqui e fazer de novo com ela. Doutor Godofredo Campos Borges, que recebeu o título de cidadão sorocabano a requerimento do vereador doutor Hélio Brasileiro, que recebeu o título de cidadão sorocabano a requerimento do vereador doutor Hélio Brasileiro. Obrigado a todos. Veremos agora mais uma homenagem, também requerimento do vereador doutor Hélio Brasileiro, que também concede o título de cidadão sorocabano ao doutor José Jarjura Jorge Júnior. Por gentileza, solicito que venha aqui à frente com o peado da sua senhora. Obrigada. 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 Obrigado, Paulinho. Doutor Jarjura e esposa, sejam bem-vindos. Também tem mais coisa para falar do que isso que está escrito aí. Faltou escrever ali uma característica do doutor Jarjura que se chama integridade, ética, retidão, justiça. Eu quero, de uma forma muito rápida, explicar o que me fez estar aqui em Sorocaba. Eu queria, Godot, tinha um sonho de ser otorrino quando estava próximo de me formar em Recife. Só que, na ocasião, no Hospital das Clínicas, nós que estávamos nos corredores, ouvíamos que o residente de lá não aprendia a operar como residente de São Paulo. Pusam uma série de características. E que, naquela ocasião, o melhor centro para se aprender otorrino-laringologia era em São Paulo. Eu disse que eu quero o melhor para a minha vida e o melhor para o meu paciente. Então, eu vou para São Paulo. E, quando eu disse isso, muitas pessoas disseram, Hélio, você é do Nordeste, você não vai conseguir entrar em São Paulo. A não ser que você tenha alguém que te indique. Porque lá é muito fechado. E eu não acreditei nisso. Na primeira prova que eu fui fazer, fiz a prova escrita, numa residência que tinha oito vagas, coisa rara, que o otorrino geralmente era uma vaga ou duas, tinham oito vagas. Eu fiz a prova, passei em terceiro lugar na prova escrita. Eu digo, opa, de oito vagas eu passei em terceiro, agora só falta a entrevista, estou dentro. Quando eu cheguei na entrevista, a entrevista foi assim. O que você veio fazer aqui? Minha resposta, prova para a residência de otorrino. Mas por que você não ficou em Pernambuco? Porque aqui a referência é maior. Mas você deveria voltar para lá e fazer com que lá fosse igual aqui. Eu disse, não, mas inclusive o filho do chefe de lá fez a residência aqui. Mas quem é seu pai? Você quer se comparar a ele? Volte para lá, aqui não é para você. Acabou a entrevista, eu fui para 28º colocado. Arrasado com aquilo. Aí, o Bruno, um amigo meu que era amigo da doutora Isabelle, disse, Hélio, você não vai fazer o do SUS? Na primeira fase do SUS, você vai passar bem porque você está preparado. E realmente, peguei uma colocação muito boa. O segredo é você fazer a segunda fase em Sorocaba. Por que, Bruno? Porque lá não tem cambalacho. O chefe de lá é íntegro. É correto. E acreditei, desesperado. E o resultado é que aqui eu passei, em primeira colocação, sem ninguém me conhecer, com 9.8. E o segundo colocado, que era da casa, passou com 7,5. Essa atitude ética do senhor, professor. Essa decência que eu acompanhei secundariamente, é o que me faz hoje ser otorrino. Eu já tinha desistido de ser otorrino. Porque não adiantava, você ia nas provas e na entrevista o pessoal barrava. Mas o senhor já tinha a fama de ser correto. Olha a importância na vida de uma terceira pessoa da integridade de um homem. Então, doutor Jajura, a gratidão que eu tenho ao senhor. O senhor vinha de São Paulo. E humildade, viu? O doutor Godofredo segurava as pontas aqui. Ele tinha que trabalhar lá em São Paulo, corria. Inclusive no IML, viabilizando cursos de formação em cirurgia com o doutor Aldo Stan. Para que novos otoristas... Nas condições, nas limitações que nós cientistas temos no Brasil. Esse homem permitindo a formação de qualidade dos nossos médicos aqui. E numa das férias que eu precisei tirar, o chefe do serviço, o professor doutor do serviço, me colocou dentro do carro dele e me deu uma carona para o aeroporto para eu voltar. Onde que a gente encontra a simplicidade dessa? Então, eu caí também de paraquedas, direcionado, nesse caso, Godofredo aqui em Sorocaba. Mas não me arrependo. Porque eu encontrei uma família. Encontrei pessoas queridas, que me acolheram, que me respeitaram. Que respeitaram as minhas dores de ter deixado minha família e ter vindo para cá sozinho. E hoje, sabe, doutor Jajura? Temos uma empresa. Empregamos vários sorocabanos. Participei do primeiro mandato, estou no segundo. Criamos vários projetos de lei para a saúde. Conseguimos encaminhar emendas para o Hospital Santa Lucinda, Santa Casa e outros hospitais. Como falei, formamos técnicos em polisonografia. Colaboramos com a saúde do povo sorocabano. Mas o senhor precisa ter essa consciência, porque eu já falei em outra ocasião. Mas o senhor precisa ter essa consciência. E agora, na presença da esposa do senhor, que conheço agora, tenho a honra de conhecer agora. O senhor mudou a minha vida. Se o senhor não tivesse sido honesto e íntegro como o senhor foi, provavelmente eu teria voltado para Recife e estaria fazendo uma especialidade que não seria a que eu queria. E eu não estaria tão realizado hoje e não poderia ter construído e empregado. E quero crescer mais. Os sorocabanos que eu emprego aqui, os sorocabanos que eu já operei, as vidas que eu já salvei aqui, debaixo do ensinamento do senhor e de todos os outros professores que me formaram, extensivas fonoaudiólogas também, como eu digo, não esqueço que o que eu leio de audiometria hoje é devido à Regina e à Mila, que foram elas que me ensinaram, nas tardes ali na residência de preceptoria. Então, o mínimo que eu poderia fazer era oferecer para o senhor a maior honraria dessa casa. Poucas pessoas homenageei com esse título. A gente pode dar oito títulos por ano. Para o bispo da minha igreja, para o idealizador do Projeto Magnus, que oferece cão-guia de graça para todos no Brasil e até fora do Brasil. Para o doutor Gustavo, à frente do GEPASSE e da UNIMED, que é um homem também muito honrado. E agora, o quarto e o quinto, para o doutor Godolfredo e para o senhor. Mais que merecido, doutor Jura. Muito obrigado por tudo que o senhor fez por mim, por minha família, por minha vida, mas principalmente por Sorocaba, pelos alunos da faculdade da PUC, pela PUC, pelos residentes. O senhor foi um grande pai, não só do doutor Godolfredo, mas de todos nós. Uma referência em integridade que sempre guardarei em minha memória. Parabéns, doutor Jura. Extensivo à família. Nesse momento, o vereador Hélio Brasileiro fará a leitura da placa que concede o título de cidadão sorocabano ao doutor José Jajura Jorge Júnior. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições em conformidade com o decreto legislativo número 1859 de 14 de 5 de 2021, de autoria do vereador doutor Hélio Brasileiro, confere ao ilustríssimo professor doutor íntegro, honesto, reto, José Jajura Jorge Júnior, o título de cidadão sorocabano, pelos relevantes serviços prestados a Sorocaba. Sorocaba, 30 de março de 2023, assina o presidente, que no momento não se encontra aqui, está o substituto dele, o Cláudio Sorocaba. Muito bem, vamos fazer o registro fotográfico. Vou solicitar que a senhora se posicione aqui, por favor, para que a gente faça o registro desse momento. Pode olhar para cá, para o nosso fotógrafo. Você que está nos acompanhando por meio da nossa TV, nos ouvindo pela rádio. Nós estamos fazendo a entrega dos títulos de cidadão sorocabano ao doutor José Jarjura Jorge Júnior, concedido pelo vereador Hélio Brasileiro, por meio do decreto legislativo de número 09-2021. Com a palavra, o mais novo cidadão sorocabano dessa cidade, doutor José Jarjura Jorge Júnior. Você quer fazer a gente chorar, né? Doutor Hélio Brasileiro, sou o presidente da sessão. Muito obrigado, aliás, em nome de qual eu cumprimento os demais vereadores, os demais presentes aqui. Nós chegamos em 77 aqui, ainda como residente, como foi dito. Nesse período já formamos cerca de 90 especialistas. E alguns de alto nível, como o doutor Godolfredo, hoje diretor da faculdade, e o próprio doutor Hélio, que a gente sabe o trabalho que ele faz aqui. E na sua fala, você falou que foi muito ajudado e tal. Tudo que você alcançou, Hélio, na especialidade e na sua vida como vereador, único e exclusivamente, é da sua competência. É você que chegou a esse ponto. Devido ao seu elan de atingir os seus objetivos, eu acho que, assim como o Godolfo e outros colegas que estão aí pelo Brasil e mundo afora, de ponta, que nós criamos, nós criamos não, nós formamos competência única e exclusivamente pessoal de vocês. Nós ficamos muito honrados com essa homenagem e nós nos sentimos realmente, só não acabamos apesar de não morar aqui, até aprendemos a torcer pelo São Bento. O doutor Godolfredo me leva, às vezes, lá no estádio, e como eu estou de roupa muito formal, eles acham que eu sou olheiro, entendeu? Mas eu vou participar, realmente é muito interessante participar aqui de Sorocaba. A gente aprendeu a amar essa cidade. E eu teria estabelecido aqui, se não fosse problemas pessoais, familiares, mas infelizmente não deu. Então, eu venho há 46 anos, toda semana, sem falha, para a gente poder fazer o nosso serviço aqui. Eu fico muito agradecido pela homenagem, muito honrado mesmo. Muito obrigado, Hélio. Imagine. Parabéns. Vereadores, por gentileza, vereadoras que estiverem presentes aqui na casa, se juntem aqui à frente com o vereador doutor Hélio Brasileiro para um registro fotográfico, com o homenageado dessa manhã. É aqui que eu botei o dente novo, não é? Os vereadores podem descer, e isso é perfeito. Muito bem, obrigado a todos. Encerradas as homenagens dessa manhã, com a palavra, primeiro vice-presidente da mesa diretora, vereador Pastor Luiz Santos. Cumprimentando e parabenizando aos homenageados e também ao doutor Hélio pelas justas homenagens. E dentro ainda do horário regimental, gostaríamos de ver, de passar aos líderes, deixa eu ver quem está aqui ainda. Fernando Dini não está, Iara também não, quem é o próximo aqui? Cícero João também não, simulou a... Doutor Hélio, doutor Hélio, o senhor vai falar como líder? Não, 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 pode passar ao próximo presidente. Não, não tem ninguém mais. Então, não havendo mais inscrito, nós damos por encerrada esta reunião, agradecendo a Deus pela oportunidade e pedindo um final de semana muito abençoado, sob a sua proteção, e que Deus abençoe a cada família, a cada pessoa que contribui para o bem e o crescimento de nossa cidade. Vamos lá. Música 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 Música